Talvez estejas morto dentro de ti mesmo Abalado na estrutura dos teus próprios sentimentos A pedra no caminho é grande demais Mas escute uma voz, sou Jesus, não chores mal Lázaro, sai para fora, a morte vai embora Eu sou Jesus Vem conhecer a minha vida Faço ela colorida No tempo de ver Vem conhecer meu carinho Você não está sozinho Estou aqui Vai, me grite ao mundo inteiro E sou um Deus verdadeiro E faço o morto reviver Sai, sai para fora E viva agora o amor de Jesus Sai do sepulcro gelado Que alguém do teu lado diz Estou aqui Vem conhecer meu carinho Você não está sozinho Você não está sozinho Viva agora o amor de Jesus Viva agora o amor de Jesus Sai do sepulcro gelado Que alguém do teu lado diz Estou aqui Estou aqui Estou aqui Legenda Adriana Zanotto